O cavalo é um bicho que além de bonito tem um que especial, um charme, uma imponência e ao mesmo tempo uma doçura que encantam. E é justamente tentando juntar todos esses aspectos que a gente começa hoje a série Aprendiz de Domador. Cinco episódios de imersão na arte de domar. Na verdade a palavra doma vem do latim de domus, que chama casa e a gente colocar o cavalo para dentro de casa, para domesticá-lo. Uma experiência que atrai cada vez mais pessoas. Sou chefe de cozinha, então estou aqui para aprender a domar cavalo, vamos ver o que vai acontecer disso. Domar exige conhecimento. Eu gostei da parte de pressão, na hora de aliviar a pressão. Exige superação. Eu faço ou não faço? Ela, não, vai lá, você sempre quis e vai. E dedicação. Já tinha na minha cabeça que eu nunca ia desistir. A gente sabe que ele tem o dom da doma. Ele é um conjunto inteiro, tanto de paciência, quanto de determinação. Cinco episódios de tirar o fôlego que vão prender a sua atenção. Ah, nossa, eu estou apavorada. Muito legal, né? Mas ainda hoje você vai ver. Bandagens funcionais. Para que servem? O garanhão que estava em competição vai para a reprodução. E a dieta, será que deve continuar a mesma? Cabanha Eu Chamamê, no Uruguai, comemora 25 anos de criação. E a gente fala sobre a expectativa e a premiação do Rédeas de Ouro 2019. Traz ainda os vídeos e fotos que você envia para a gente. A Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Criolos. Há 87 anos, selecionando bons cavalos. Primeiro episódio. Aqui temos uma aula diferente. Ao invés de lápis e caderno, freio, bridão e buçal. Ferramentas que o domador garante que não podem faltar. E tudo que eu vou pedir no meu cavalo, para ele fazer qualquer tipo de movimento, que é o possível que um cavalo faz, é tudo nessa cordinha aqui, com o cabreço. Os alunos acompanham atentos a aula, e eu também. Hoje é o primeiro dia do curso intensivo de doma com o Mauro Leite, no CT dele mesmo, que fica em São Luís do Purunã, no Paraná. A turma é bem variada, tem gente com experiência e outros sem nenhuma. Então, meu nome é Daniela, tenho 25 anos, sou estudante veterinária na PUC Paraná. Meu nome é André Gabriel, eu sou de Foz do Iguaçu, aqui do Paraná mesmo. E trabalho com gado na fazenda. Meu nome é Alexandre Albanese, sou chefe de cozinha, estou em um restaurante em Brasília, um bistrô na verdade. Meu nome é Anderson, eu sou zootecnista, e gestor de pecuária hoje da Cabanha Rio Bonito. A gente veio aqui trazendo um funcionário, o Cristiano. Faz uns, deixa eu ver, uns 10, 12 anos mais ou menos, que eu mexo com doma mesmo, né? Quando o cavalo não aceita os treinamentos e começa a ficar brabo, porque tem alguma coisa errada com a gente. Adébito da doma sem violência, Mauro acredita que o cavalo é resultado das nossas ações. Porque se a gente soltar o cavalo no passo, ele vai abaixar a cabeça, vai pastar. Mas como é que está calmo ali? Ele tem que estar calmo no treinamento também. Respeitar o cavalo é a primeira lição que eles aprendem aqui. A teoria é importante, mas a prática é fundamental. Chega então o momento mais esperado de todos, dos participantes do curso conhecerem os cavalos que irão domar. E para isso, eles tiveram que contar com a sorte. A escolha foi no par ou ímpar? Definidos os cavalos, quem fica com quem, a turma vai para o redondel. No momento que o domador entra dentro do redondel, ele tem que entrar de cabeça limpa e coração aberto. Não tem que entrar com problema de casa. É como for um cirurgião. Se ele tiver com problema em casa, a cirurgia não vai ficar boa. Se o cara trabalha com o piloto de avião e começa a pensar em outros problemas, em outras coisas, tem algum risco ali. O professor se prepara. Entram três garanhões. O portão é fechado. E é escolhido um. Fechou. Com a saída dos companheiros, gato malhado da Rio Bonito se agita. Ele entrou como qualquer outro cavalo chup, querendo voltar para a manada. Então é normal isso. Ele fica com a respiração gigante, nervoso. Ele tem que reconhecer o local. Não temo pressa, deixa o cavalo sentir o local. O olhar tenso e a boca contraída mostram que gato malhado da Rio Bonito não está à vontade. Mauro, então, passa a andar do lado do garanhão, como se fosse outro cavalo. Quer que ele apenas aceite a sua presença. Cabeça baixa, sem querer forçar ele. Eu não quero esconder a corda, eu quero que ele veja que isso aqui não é nenhum bicho para ele. O domador movimenta a corda, fazendo com que ele ande, que não fique parado. Eu estou achando muito legal e eu nunca tinha visto o curso de domar de perto, só pela televisão, assim. Tudo tem oito anos, veio como ouvinte, mas não vê a hora de domar também. Mas eu estou muito ansiosa. Ali ele quis dizer, não, não vem até domingo. Aí eu mostro para ele, aqui o espaço, quem manda sou eu. Respeitando o espaço dele. Quando finalmente o garanhão dá sinais de querer uma aproximação, desiste. Mas o domador não. Aparentemente, tudo sob controle. Eu disse aparentemente, até o garanhão resolver enfrentar o domador. Mas ele já vai deixar. Não só não deixa, como vai com tudo para cima e arranca um dos microfones. Quer saber o que aconteceu de fato? Eu mostro em seguida. Antes tem o VT da Supra, nossa parceira aqui no programa Cavalos Criolos, desde o início. Do nascimento, a glória, é longo o caminho de um cavalo. Dia a dia precisa estar forte, equilibrado, bem nutrido. A Supra está presente em todas as fases da vida do cavalo. Com um programa de nutrição completo para a criação, desenvolvimento, performance. Do nascimento à vitória, a Supra alimenta campeões. Supra, mais do que produtos, resultados. Eu posso colar ela de forma que eu ative aquele grupo muscular. Ao mesmo tempo que eu posso colar ela de uma outra forma, aonde eu tenho uma lesão e eu quero inibir a ação daquele músculo. No meio do esporte, é bem comum a gente ver atletas usando bandagens funcionais. São fitas coloridas que auxiliam na prevenção e tratamento de lesões. A técnica foi criada no Japão na década de 70 e cada vez mais ganha adeptos. E o legal nessa história é que as bandagens funcionais também estão tendo ótimos resultados com os cavalos. Ela é uma bandagem de algodão que tem uma elasticidade, que não restringe movimento e que não causa nenhum desconforto na pele. Não causa alergia, a pele consegue transpirar. E mais importante, ela não tem medicamento. É uma ação mecânica que ela faz. Eu posso colar ela de forma que eu ative aquele grupo muscular. Ao mesmo tempo que eu posso colar ela de uma outra forma, aonde eu tenho uma lesão e eu quero inibir a ação daquele músculo. Isso varia como eu aplico ela. Ele é aplicado por grupo muscular, da sua origem à sua inserção. Eu preciso entender aquela região, aquele tendão, aquele ligamento. Ela é uma bandagem elástica e de acordo com a gravidade da lesão, eu vou aumentar ou vou diminuir a tensão sobre aquela região. Se eu preciso de mais 50% de tensão, 80%, eu que dou essa carga. E isso é baseado no meu exame clínico prévio à aplicação. Uma indicação bem interessante é a gente utilizar na musculatura lombar de animais que vão ser transportados. O animal não tem nenhuma doença, ele vem num treino intenso e vai ficar 6, 8 horas dentro de um caminhão. Então, eu colo essa bandagem de forma a preservar essa musculatura lombar, deixo ali no caminhão. Então, aquele movimento constante que a tendência seria ele ficar tenso, eu preservo essa musculatura e ele pode chegar no local onde vai ser a prova, retira. Está muito menos desconfortável. Animal que está em doma, a gente sabe que tem alguns movimentos que ele nunca recebeu aquele estímulo. Então, musculatura de pescoço, a própria musculatura lombar, a cela, ele nunca teve ninguém em cima dele. Então, eu posso colocar sem ele ter uma contratura muscular. Mas eu sei que ele teve um estímulo acima do esperado naquela musculatura. O trabalho que tem uma musculatura lombar, está trabalhando, está treinando, está bastante sentido. Eu fiz o uso de algum equipamento, eu aplico aquele tape e no dia seguinte, quando ele vai ser trabalhado, a gente tira. Porque se eu deixo um músculo inibido e coloco para trabalhar, o cérebro não vai entender. Se forem tendões, ligamentos, de um animal que vem de um tratamento e vai iniciar a atividade, a gente pode usar essas bandagens para preservar esse retorno inicial. Mas em grupos musculares, a gente preconiza, utiliza a bandagem, retira e aí faz o trabalho. Tchau, 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 tchau. Você na TV Lorenzo Gonçalves tem um aninho. Gosta de andar a cavalo, correr boi e assistir provas. Ele é de Joinville, Ibirapuitanda maior e seu maior parceiro. Bianca e Daniel Júnior estão à espera da Bibiana. O casal de Novo Hamburgo adora cavalos. Escolheu o dia 20 de setembro, o dia do gaúcho, para fazer o chá de fraldas da filhota. E a decoração não podia ser mais apropriada. Cowboy assumido, o Lorenzo Vieira, de dois anos e quatro meses, já monta sozinho e faz os primeiros treinos de rédeas. Assim que termina, faz questão de levar reservada do recanto crioulo para a cocheira. O menino é de Leoberto Leal, Santa Catarina. Brincadeira de irmãos na cabanha morada do Centauro é assim. Helena puxa na cincha o carrinho do caçula. Ela tem oito anos e Gonçalo, dois. Eles moram na zona sul de Porto Alegre. Troquei ideia com alguns campeões e pessoas que eu admiro muito, como o Fernando Pinasco, que foi tricampeão nacional, Sebastião Espanha, Facundo, que foi campeão no Corral de Aparthe. E junto, durante seis meses, nós idealizamos uma cela cômoda, firme, macia e realmente uma cela que fica muito próxima do cavalo e que parece que se torna o cavalo e o ginete um só, de tão liviana e cômoda que ela se tornou. O resultado da cela é maravilhoso. Eu sempre digo assim, provem, já foram várias celas para a Argentina, inclusive para grandes domadores de cavalo de polo. E todos que me ligam, volto encantado. Chico, era exatamente isso que nós gostaríamos que tivesse aqui na Argentina. Ela é realmente diferente, tem que provar e montar. Agora o negócio é o seguinte, a minha conversa é com o pessoal das rédeas. De 9 a 14 de dezembro, tenho rédeas de ouro 2019. Vai ser numa mega estrutura, na arena coberta de Campina Grande do Sul, no Paraná, com uma premiação para ninguém botar defeito. Vão ser distribuídos 120 mil reais em dinheiro. Premiação 20% maior do que no ano passado. E mais uma premiação com o projeto 75, que o animal, o poto que cumpriu 75 pontos na prova, tem 75% dos seus custos cobertos para ir competindo no poto futuro dos Estados Unidos. seis dias de evento, três de competição com o campeonato nacional, o poto do futuro e Snaffle Beat. E uma das novidades do rédeas de ouro 2019 é a inclusão da prova Mapuche e Reining Cup. A prova vai dar 5 mil reais e uma moto. A BCC conta hoje com um quadro de 186 jurados, divididos em lista 1 e lista de auxiliares. Nas classificatórias, passaportes, final do freio de ouro, sempre todos os jurados são da lista 1, da lista de jurados efetivos. Atualmente, para ingressar no corpo de jurados da associação, é preciso fazer um curso de formação. E depois ainda, submeter-se a uma prova. Não são remunerados. O trabalho de jurado é um trabalho de doação, de dedicação. Nós temos um regulamento muito bem escrito e a ser seguido. É claro que, com o passar dos anos, a gente se influencia por alguns modismos, algumas tendências. Então, esses detalhes todos, a gente sempre tem que revisar esses conceitos, definir critérios e fazer os julgamentos mais fedidignos possíveis, mais parelhos, que todos pensem da mesma maneira e apliquem o regulamento da forma mais correta. Nesse caso, a dieta de um cavalo-atleta, que seria metade pasto, metade ração, passa a ser de 30% de concentrado e 70% de verde. Quero mandar um forte abraço para Martim Gurmendes, no Uruguai, que comemorou junto com a família mais de duas décadas de criação. Primeiro remate da cabanha El Chamamemfa, sucesso no Uruguai. Na abertura, bandeiras de diversos países dão boas-vindas aos visitantes. Os animais que vão à venda participam da apresentação e mostram uma docilidade impressionante. O domador deita o cavalo e, quando deseja, faz com que levante. Isso no meio de muita gente. Mais de 500 pessoas prestigiam o evento em Montevidéu, que marca os 25 anos de criação da família Gurmendes. Aqui, todos trabalham juntos. Tem até criança apresentando os animais. Boa parte da genética é brasileira. Para completar a festa, foram vendidos animais para Alemanha, Paraguai e Argentina. A cabanha recebeu também lances da Itália e França. Nada mal para brindar uma data tão especial. O oferecimento cabanha calabaça. Há sete décadas, selecionando os melhores. Estância Vendramim. Construindo o futuro com passos firmes. Esse é um período em que muitos garanhões de competição dão uma pausa nas provas para se dedicar à reprodução. A pergunta é, a dieta deve continuar a mesma? Teremos que fazer uma adequação no tipo de alimento que ele está recebendo e, muitas vezes, na quantidade de alimento que ele está recebendo. Fundamentalmente, a relação volumoso-concentrado de um cavalo que esteja trabalhando é diferente da relação volumoso-concentrado de um cavalo que esteja dedicado às tarefas, às funções reprodutivas. Porque ele muda totalmente a demanda de nutrientes, uma vez que ele saiu de um ciclo de provas e ele entrará num ciclo de reprodução, no qual o gasto energético é muito menor. Nesse caso, a dieta de um cavalo-atleta, que seria metade pasto, metade ração, passa a ser de 30% de concentrado e 70% de verde. Sem dúvida nenhuma que a alimentação afeta o desempenho reprodutivo, tanto de machos como de fêmeas. Vitamina E, vitamina C, são importantes nos resultados de viabilidade do sêmen. Claro que o nível de energia, manter o cavalo em equilíbrio energético, em balanço energético adequado, também é importante na produção do sêmen e no desempenho reprodutivo de cavalos que estejam em qualquer tipo de regime reprodutivo utilizado. De volta ao ponto onde o domador Mauro Leite estava, vamos acompanhar a sequência do trabalho com o gato malhado da Rio Bonito. Com o calmo, o domador se aproxima e passa a corda na volta do pescoço. Aqui, ó. Vou mostrando pra ele. Mostra o cabreço. Nessa hora, o cavalo tenta fugir, mas Mauro faz com que fique. Gato malhado estava no campo, não foi amanunciado, mas conheceu o buçal pra vir pro curso. Mauro puxa o garanhão pelo cabreço, andando bem devagar. Coloquei o cabreço no cavalo, gente. Eu trago ele pra cá, ele veio e eu solto. Eu trago ele pra cá, ele veio e eu solto. De novo. Trago ele pra cá, troco a mão. É importante. Como o garanhão não mostra resistência, ele vai avançando. Solto. Trago um passo. Solto. Vamos ver o recuo. Muito importante recuar um cavalo do lado. Vem aqui. Soltei. Trouxe de novo. Tem que ficar claro pra ele o que eu quero. Soltei. O garanhão vai indo muito bem. Até Mauro tentar tocar no focinho. Mão na boca dele. Além dessa região ser muito sensível, é também um ponto cego do cavalo. Ou seja, ele não enxerga o que acontece embaixo do focinho. É assim mesmo. O domador continua, insiste e o garanhão reage. Aqui é difícil pro cavalo. Mas ele já vai deixar. Não só não deixa, como vai com tudo pra cima e arranca um dos microfones. Tudo que eu fazia que não ofendia a integridade dele, ou que ele tava tudo bem. No momento que ele se sentiu, vamos dizer assim, sentiu medo de alguma coisa, ele começou a reagir. Mauro continua firme. Não perde a calma e se posiciona ao lado do garanhão, que mostra que não tá a fim de papo. Movimento o cavalo e vai de novo. O garanhão mais uma vez tenta atingi-lo. O domador mexe nele outra vez. Mas observem que o olho continua regalado. E é nessa hora que o cavalo atinge o chapéu de Mauro. Vamos ver de novo. Um susto. Eu não posso dizer que um bicho que pesa meia tonelada em cima de você de pé, parecendo que vai te bater, é uma coisa confortável, né? Mas se existe esse ofício, se alguém tem como passar esse conhecimento pra você, eu vim em busca disso, né? Medo é claro que dá. Mas tanta coisa da medo da gente, a gente encara e faz. Então, vamos fazer com certeza. Que coisa, né? Agora, isso só prova mais uma vez que o cavalo é mesmo uma caixinha de surpresas. E a dúvida que fica é se o domador vai conseguir ou não reverter essa situação. Quer saber o que aconteceu? Não perde os próximos episódios de Aprendiz de Domador. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima semana pra todos nós. Aprendiz de Domador Aprendiz de Domador